Música 10 horas e 33 minutos pessoal, 10h33, saída para o bairro Capela Alta aqui em Vinhedo Rodovia Ayanguera 31 graus no momento A gente está seguindo ali para Itupeva Vamos ali para a filial de Itupeva Vamos abastecer o cargueiro Estacionar o cargueiro E retornar só no domingo, meu povo Só no domingo Domingo já vai ser Dia 1º de janeiro de 2021 É isso aí galera Primeiro não, dia 2 né É, domingo vai ser dia 2 Primeiro é sábado Corrigindo aí pessoal, corrigindo aí Vamos retornar aos trabalhos no dia 2 de janeiro de 2021 É, domingo Saída 76 A Vira Copos em Dayatuba a 1km 76 B, Vinhedo e retorno a 1,5km Mais uma vez aí, corrigindo Dia 1º é sábado Dia 2 é domingo Então a gente retorna aos trabalhos no dia 2 Domingo, dia 2 de janeiro de 2021 São Paulo siga em frente Vinhedo e retorno a 300 metros Vira Copos em Dayatuba também Acabei de achar o Unilever de Vinhedo É aqui ó, nesse trevo aqui Unilever de Vinhedo Não sabia Acabei de encontrar agora Outro SP-330, rodovia Anhanguera, pessoal. É, esse rapaz aí, a viagem dele já deu ruim, já começou quebrando o carro. É complicado, hein, final de ano, a pessoa doida pra viajar, já começa assim, o carro quebrando, aí é complicado. É pra desanimar a pessoa. É a mesma coisa aí do pessoal que levou o calote aí da empresa Itapemirim, mais uma vez, hein, pessoal. Que coisa feia, hein. Jundiaí, 19 quilômetros, Cajamar, 44, São Paulo, 74 quilômetros. Bandeirante, tráfico normal. Pois é, meu povo, que coisa feia. Um empresário do porte da Itapemirim, dando calote em passageiro. Isso é uma vergonha pro Brasil, isso é uma vergonha. Como que fica agora o pessoal que ia viajar? Como é que fica o pessoal? Isso é uma falta de respeito com a população, com o ser humano, com o passageiro. Suspender os trabalhos em cima da hora. Limite de município, Louveira e Vinhedo. Vinhedo já ficou no retrovisor, tamo no município de Louveira, meu povo. Jundiaí, Tupeva, São Paulo, siga em frente. Saída 71, Louveira, retorno a 1 quilômetro. Bairro Santo Antônio, próxima saída a 200 metros. Bairro Santo Antônio, próxima saída a 200 metros. Posto Lago Azul, desde 1962, meu povo. Por favor, Vamos lá. Essa caminhonetinha branca, ela segurou pra mim ultrapassar a carreta, viu? Valeu, meu compadre. Obrigado, vai com Deus. Pessoal, como vocês sabem, hoje é quarta-feira, né? Quarta-feira. Tô encerrando meus trabalhos hoje, quarta-feira. Né? Última quarta-feira do ano. E só vou voltar aos trabalhos no dia 2. É, dia 2. Dia 2 de janeiro de 2021. A gente retorna aos trabalhos, meu povo. Né? Vamos descansar. Vamos descansar. Carregamento feito aí pra Cuiabá, né? E vamos que vamos. Jundiaí, 15 quilômetros, São Paulo, 70. Hoje ainda na garagem a gente ainda faz algumas coisinhas. Limite de município, Louveira e Jundiaí. Já estamos no município de Jundiaí, meu povo. É, então, hoje ainda na garagem a gente ainda faz uns trabalhos, né? A gente ainda faz uns trabalhos lá, abastecer o caminhão. É, deixar tudo nos conforme pra domingo a gente pegar firme novamente, se Deus quiser, pra mais 365 dias de trabalho. Mais um ano de vitória que a gente vai ter, se Deus quiser. 2021 aí tá chegando ao fim, tá encerrando. Né? Falta aí apenas três dias contando com hoje. Três dias. No máximo dois dias e meio. E vamos, vamos que vamos, né? Vamos entrar em 2021 com o pé direito, com muita força, garra, prosperidade e saúde, pessoal. E conto com vocês aí em 2022 pra fortalecer o meu canal, pra me ajudar aí. E quanto mais vocês assistirem, mais like você der, mais visualizações tiver, mais vídeos bons vou trazendo pra vocês, meu povo. Com certeza, né? Meu canal tá no ar aí desde 2018. Desde novembro de 2018, meu canal tá no ar, o canal Caminhoneiro Amigo. Estamos aí prestando aí serviço aos meus telespectadores. Não sei se saiu certo, mas falei do meu jeito. E vamos que vamos. Sempre agradecendo a todos aí. E em 2022, vamos entrar junto novamente aí pra mais um ano, né? Mais 12 meses de correria, de batalha, como dizia a minha falecida tia. Mais 12 meses de labuta na vida e a gente vai conseguir sobreviver aí por mais 12 meses, meu povo. Apesar das turbulências que a gente andou passando nos últimos dois anos, né? 2021 e 2019, 2020, aliás, né? 2020 e 2021 foram dois anos bem turbulento, bem complicado. Vamos esperar aí que 2022 seja um ano mais suave, mais tranquilo. Com mais paz, saúde, prosperidade, amor, harmonia. E é tudo que a gente deseja e espera pro próximo ano. KM 66, meu povo. Estamos chegando aqui no entroncamento, né? Que a gente vai pegar no sentido Itupeva. Circuito Retiro, circuito nada. Retiro dos Bandeirantes, Cabreúva, Salto e Itu. Bairro Engordadouro, Distrito Industrial e Bairro do Poste, a 500 metros. Bairro Engordadouro, Bairro do Poste, Distrito Industrial. Entra aqui, às direitas, no KM 65. A gente vai sair num KM mais à frente, pessoal. É a próxima saída. Próxima saída, a gente vai acessar aí a rodovia que dá acesso à SP300 até o trevo da cidade de Itupeva. A SP300, pessoal, ela tá depois do trevo da Bandeirantes. Ela não tá aqui. Aqui é uma outra... É uma outra rodovia que eu não lembro o nome que a gente vai pegar, mas é um pedacinho só. Que, aliás, vai mandar um pedacinho nessa rodovia e um pedacinho na SP300, que é a Dom Paulino Gabriel Bueno de Couto. Motociclista, ao mudar de faixa, cuidado com os carros. É, bem lembrado. Saída 62, Itatiba, aeroporto Itu, a um quilômetro. Saída 62, Itatiba, aeroporto Itupeva. Itupeva, saída 62, Itatiba, saída 62 e Jundiaí também. Saída 62, ponte sobre o rio Jundiaí. Vamos saindo por aqui e vamos deixando a rodovia Anhanguera por aqui. Vamos pegar a alça de acesso. Trevo Xisto e Stefano Senezer. Itatiba, amparo e retorno. Siga em frente, aeroporto Itupeva e tuas direita. Pessoal, encerrando esse vídeo aqui, né, da rodovia Anhanguera, e a gente se fala aí no próximo vídeo. Certo, pessoal? Um abraço a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Um abraço a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.